Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Ministros. Sr. Ministro, quando comecei a ouvir, espantosamente comecei a concordar com o Sr. Ministro. Quando disse, é raro, é raro, de facto, quando disse que nós somos um país seguro, que a segurança é uma matéria essencial da qualidade de vida dos portugueses, que é o esforço dos homens e mulheres das forças e serviços de segurança, que é um esforço dos portugueses e depois estraga tudo, Sr. Ministro. Veio com o esforço do Governo. Esqueceu-se é que é apesar do Governo. E esse é logo o primeiro erro que comete nesta sua intervenção. Também, Sr. Ministro, Portugal é o quarto país mais seguro do mundo, claro que é. Como sempre foi, aliás, nós sempre falámos deste cantinho à beira-mar plantado, como sendo um país calmo, tranquilo, que atraía os turistas, que atraía os estrangeiros pela sua segurança. Portanto, continuar a ser seguro, Sr. Ministro, deve-se sim aos nossos homens e mulheres das forças e serviços de segurança, que apesar dos para-choques a cair dos carros, apesar das viaturas avariadas, apesar de sistemas informáticos que não funcionavam, apesar de todas as queixas que nos têm feito, a verdade é que num esforço sobre o mano do seu profissionalismo, continuaram a fazer o trabalho deles para que Portugal continue a ser um país seguro. Também, apesar do Governo, pronto, acordou agora em plena época eleitoral, percebe-se, começou com o atual candidato e então o Ministro Pedro Marques a anunciar no início do ano, e os anúncios vão continuar naturalmente até outubro, já estamos à espera deles, mas não seria de esperar deste Governo que sempre usou os focos dos grupos para ver o que era o melhor a cada momento e mais agradava, até naquelas alturas que nós sabemos ele fez, quanto mais no resto do tempo. Esperámos pela tão anunciada lei da proteção civil, finalmente saiu depois de tantos anúncios. E é engraçado, Sr. Ministro, que mesmo depois disso, de uma lei aparentemente tão negociada, dizem os jornais, militares recusam submeter-se a Moura Atununos. É que parece que mesmo depois de tanto tempo para ouvir, nem assim conseguiu acertar e temos as Forças Armadas zangadas com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mais uma destas coisas do Governo que só se ouvem a vocês próprios e, portanto, também não interessa muito o que os outros pensam. Também temos, finalmente, todas as leis aprovadas. Agora anuncia-se o Estatuto dos funcionários do Ministério Público, da PSP, dos mestrados judiciais, ainda bem que temos eleições, o Sr. Ministro voltou a dizer-lhe não fora isso e passávamos uma legislatura, sem nada, porque esse parece ser o único móvel que vos faz andar para a frente. Portanto, também nesses, Sr. Ministro, vão de facto entrar em vigor antes? Ou também é só mais uma forma de ir agradando hoje aqui e ali aos profissionais, sem um rumo, caso a caso, tentativa a tentativa. Mas, ó Sr. Ministro, depois também se acabou aqui e eu gostava de falar sobre isto, da limpeza dos terrenos. E quero deixar-lhe esta questão, Sr. Ministro, esse esforço dos portugueses, sim, dos portugueses, dos pequenos proprietários nas limpezas que foram onerados, quando é que o Governo nos vai seguir o exemplo para não termos uma entidade governativa a multar a outra entidade governativa porque não limpa os seus próprios terrenos? Estamos a pensar, em Leiria, por exemplo, que o ICNF a multar o próprio Governo porque não limpa os seus próprios terrenos, quando vão começar a dar o exemplo, Sr. Ministro, para além dos anúncios? Quando é que os 50 milhões vão estar disponíveis, Sr. Ministro, para as limpezas? Não créditos, porque isso nós já tivemos muitas vezes esta discussão. E, portanto, se calhar é bom... São quatro minutos. Finalmente, Sr. Ministro, gostava de lhe deixar uma última nota. Queremos que Portugal continue seguro e que realmente os efetivos sejam reforçados, não através do sangramento por outras entidades, não por 120 agentes da Polícia Judiciária que entraram agora, mas para quando é que vamos ter efetivos reforços? Muito obrigada, Sr. Ministro.